Estamos aqui com o prefeito José Bonifácio, ele acabou de participar de uma reunião que aconteceu. Os organizadores da Parada do Orgulho LGBT recebeu uma menção honrosa, né, Zé? Diz que vai aparecer por lá domingo para fortalecer o movimento, não é isso, Zé? Vou aparecer em vários momentos. No início, na concentração, e no final também. Amanhã vai ser um dia, domingo vai ser um dia que eu vou circular de bicicleta. Mas é muito importante que a sociedade de Cabo Frio receba com o maior carinho todos que estão participando dessa parada da LGBT aqui em Cabo Frio. Estão vindo de vários municípios, de vários estados. Isso é uma forma de nós, cabofrienses, manifestarmos que esta cidade tem respeito. A gente tem que respeitar todo mundo, aquele que pensa diferente da gente na política. Acabamos de sair de uma eleição agora, nacional, difícil, dura. O país, de certa forma, dividido ao meio. Mas nós temos que respeitar o resultado das urnas. E eu fico muito feliz na medida que a gente vê no noticiário político que o vice-presidente eleito, o Geraldo Alckmin, já ontem foi recebido pelo atual presidente Jair Bolsonaro. Então, isso é uma manifestação de fortalecimento da nossa democracia. E a democracia, para ser fortalecida, ela tem que ter essa repetição do respeito em todos os outros setores. Ao respeito à mulher, respeito à adversidade, ao negro, ao índio, respeito a todos aqueles que, por opção ou pela genética, pelo nascimento, hoje não tem um companheiro ou companheira tradicional, o chamado casal tradicional. Sobitaram um homem conviver com um homem, uma mulher conviver com uma mulher. E isso, e alguns deles até formando crianças que estão crescendo já num espírito de convivência com essa diversidade. Então, Cabo Frio acolhe a todos com o maior carinho. E quer que a sociedade, o morador de Cabo Frio, também respeite e participe. Se não quiser participar, tudo bem. Mas se for participar, participe de forma solidária. Zé, antes de vir para cá, você pediu desculpa que estava numa correria tremenda, tinha ido na Secretaria de Fazenda, se eu não estou enganada, e que está nesse pique, mas já chegou aqui, inclusive, dizendo que está realmente fazendo quimioterapia, né Zé? Mas isso não está te impedindo de trabalhar. De forma nenhuma. Eu fiz ontem mais uma sessão, saí de lá e até entrar no parque de exposição de aeronave, mas chovia muito, resolvi vir direto. Estou fazendo, hoje, às 5h30 da manhã, já saí de bicicleta rodando pela cidade, vendo buraco, começa a chover, mais buraco aparece. E tantas outras coisas. Vamos entregar, semana que vem, já passei em frente hoje à Rua de Pedestres, ao Palácio das Águias. O Itaú Cultural está entregando esse presente no aniversário da cidade, a Cabo Frio. Ali vamos ter um centro cultural, talvez um espaço novo para a nossa antiga biblioteca. E estamos ali, já brigando com a Enem, no bom sentido, para tirar dois postes. Não vai dar tempo, mas eu pedi um projeto de rede subterrânea para que aquela fachada linda, maravilhosa, o Palácio das Águias, que é um dos poucos imóveis, prédios históricos, naquela rua. Eu nasci ali naquela rua. Naquela rua ainda tinha casa de volveio, desabou. Então só temos ali o Palácio das Águias, que vai ser um ponto de referência, mais um ponto de referência cultural e turístico para a cidade. Eu convidei, através do deputado Júlio Lopes, que fizesse a intermediação, de tão importante que é para Cabo Frio, que convidasse o governador. E estou aguardando. Eu disse aí ao deputado, deputado, se o governador não puder nessa data, a gente muda para a data que o governador puder. Estou aguardando a expectativa de que ele possa vir. É um banco nacional, já com agências e outros países, e que dá esse presente a Cabo Frio. Há quantos anos se estende essa história? No Palácio das Águias, no Palácio das Águias, vai ser um centro cultural. Enfim, chegou a lá. Obrigado também ao Banco Itaú. E vai ter uma festa de aniversário da cidade, que é super caprichada, inclusive com o Paulinho da Viola, que eu já estou sabendo que o senhor é super fã, né? Olha, eu não quero me gabar, não, mas meu dedo estava ali, em Paulinho da Viola, em... Tereza Cristina? Em Tereza Cristina. E, lógico, evidente, eu não vou nem dizer o nome do cantor, mas vou dar uma dicazinha aqui. Se ele não cantar essa música, ele não vai ganhar o cachê. É um dia branco. Eu te prometo, esse dia branco, se branco ele for, esse tão, esse tão grande amor, se você vier e quiser, e vier comigo. Só depois, pós-pandemia, a Prefeitura, com todo o apoio, com o documento de dificuldade, né, que se tem hoje no horário público, vai estar ajudando a gente com a parte estrutural de logística para a gente poder fazer. O que é bacana pra caramba, que é ter um turê elétrico falando para a multidão, para vários lugares ali do nosso principal cartão postal, e vamos ter um palco bacana pra caramba para ter as apresentações artísticas, as falas da militância e tudo mais. Então, a gente, Zé, em nome do movimento, eu queria te agradecer por os senhores, desde a sua época de campanha, né, sempre ter pautado a questão do respeito, né, de ter cuidado do seu governo, que também, com toda certeza, contempla a questão das bandeiras que a gente também acredita, por ter aberto portas pra mim, como pra muitos outros LGBT+, de fazer parte também do seu governo, e de trabalhar incisivamente políticas públicas pra respeito à nossa comunidade. Então, em nome da nossa comunidade, a gente queria te agradecer e te agradecer com uma menção honrosa, simbólica, porque a gente não conseguiu nem encontrar o quadrinho, mas é de todo o carinho e coração que a gente te homenageia e agradece por todo o carinho e respeito à nossa comunidade. Muito orgulhoso de poder receber essa menção, até porque a gente vem, eu venho desde a minha formação um pouco mais de consistência política, pelo Pedro também, né, a gente quando é jovem comete muitas falhas, quando fica velho também comete, comete menos, é mais experiência, a gente cada vez mais tem falado, aonde eu tenho a oportunidade de falar, a questão do respeito, acima de tudo, eu tenho que respeitar aqui, pensa diferente, tem opções diferentes, gostos diferentes, e a gente sabe que infelizmente vem frustrado na sociedade há anos, isso por questão qualquer que seja, de formação religiosa ou não, ou por falso moralismo, essa violência que a gente, quem sofre, a gente estabeleceria um parâmetro, e eu sei estatisticamente, a mulher aparentemente sofre muito mais, a violência, principalmente a doméstica, né, mas o LGBT, todos aqueles que têm, e eu tenho percebido, que uma das grandes conquistas para a sociedade é a possibilidade da manifestação pública do seu sentimento, da sua, a escolha do seu companheiro, da sua companheira, e isso a gente tem percebido como as pessoas se tornam felizes, quanta gente foi ao seu ensino, quanta gente desistiu e deprimiu, por conta da pressão familiar, inicialmente dentro de casa, foi na própria sociedade, na escola, os nossos mestres, cada um ainda, a gente hoje, ouve falar, né, em escolas, que tem a discriminação, uma falta de respeito, então, eu tenho duas filhas, um único neto, tenho sempre condensado, escado condensado nele, o respeito que tem que ter, com todo mundo que resolve, por conta de opção ou não, ou por conta da própria genética, tem crianças que você olha, que você vê, ali, não é escolha, é um outro ser dentro dele, que está fora, diferente do sexo, que ele às vezes, que às vezes não, que ele tem sempre que tem o sexo, e eu queria muito, é, agradecer a você, em seu, em seu nome, eu agradeço a todos, o Nelo, é, está, homologando essa, essa minha, essa honra, tá? Eu dormio, vamos lá, aproveitar a sua presença, né, agora, agora, Zé, aproveitar a sua presença aqui também, a gente queria, fazer uma homenagem, e aí,